Aí mano, vou te mostrar aqui agora, aqui ó, filma aqui moto, aí o volante, o acelerador dele tá aqui embaixo, o freio porque tá sem flash, me deu pra mandar o vídeo com flash, só abrindo o jogo que eu vou te mostrar. Aí ó, eu te falei, fica com bom direção hidráulica, ó lá ó, vem aqui se desligar, fica mais duro, entendeu? Mais difícil pra julgar. Funcionando perfeitamente, mas chegando aí também, só pode testar de boa. Tem até a opçãozinha de soltar o nitro aqui no volante Pelo volante mesmo, tá tudo configurado, igual tu falei Aí